Música Presidentes dos 91 tribunais brasileiros se reuniram no 11º Encontro Nacional do Poder Judiciário em Brasília. Com a participação também de integrantes da Rede de Governança Colaborativa do Poder Judiciário, responsáveis pela gestão estratégica e servidores da área de estatística, o evento avalia e traça metas anuais para o Poder Judiciário. Neste ano se demonstra que houve uma maior abertura, porque houve um maior comparecimento e parceria entre os tribunais que fazem os levantamentos e apresentação dos dados a serem considerados pelo Conselho Nacional de Justiça e por todos os participantes e todos os juízes que integram o sistema do Poder Judiciário, com o Conselho Nacional de Justiça para a construção das metas para 2018. E por isso mesmo, levou-se em consideração o que se propôs, o que se realizou, o que se acresceu de demandas da sociedade e quais as possibilidades que teremos que levar em consideração para o atendimento dessas demandas que são exatamente aquelas em função das quais nós teremos de atuar. A presidente do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho da Justiça Federal, ministra Laurita Vaz, compôs a mesa da solenidade e destacou os resultados alcançados pelo STJ no último ano e as dificuldades enfrentadas pela Justiça Federal. É certo que continuamos enfrentando restrições orçamentárias que dificultam a gestão dos tribunais e a possibilidade de avançarmos ainda mais nos investimentos necessários à modernização da justiça. A ministra Laurita Vaz destacou ainda a importância da participação de todos para que as metas do STJ correspondam às demandas da sociedade. O STJ realizou no último mês de agosto uma consulta pública para identificar quais seriam os temas prioritários para 2018. Ouvimos não só os ministros e servidores, mas também os cidadãos, entidades de classe e outros órgãos. Com base nisso, propusemos as metas a serem perseguidas pelo tribunal no próximo exercício, com foco no julgamento de processos que tratam de crimes contra a administração pública e processos que representam causas repetitivas nas diversas instâncias do judiciário. O STJ trabalha com algumas metas que devem ser mantidas para o próximo ano. Verificar a capacidade do tribunal de atender e evitar o acúmulo de demandas de processo. Garantir celeridade nos julgamentos. Julgar ações já distribuídas no tribunal de improbidade administrativa e crimes contra a administração pública para efetivar a política de combate à corrupção. E priorizar ações coletivas. Ainda durante o Encontro Nacional do Poder Judiciário, foram distribuídos selos da justiça em números. Premiação para tribunais que investem na coleta e divulgação de dados para produzir informações confiáveis sobre a gestão dos tribunais e também aumentar o acesso público a esses dados.